O vereador Serginho falou sobre as aglomerações registradas na última semana na Avenida Itália e no bairro residencial Santinês. Ele responsabilizou a população. Esta casa faz contato, reclama, mas na mesma situação que o munícipe faz a reclamação, nós também fazemos. Não temos como exigir ação nenhuma da polícia, dos agentes de trânsito, da postura, mas a gente faz as indicações. Infelizmente, não tem como agir no centro, no bairro, lá na festa clandestina, na área rural, a gente são muito poucos. Então, o que nós cobramos é que as pessoas tenham consciência. O vírus ainda está aí, muitas pessoas morrendo, mais de 450 mil brasileiros mortos devido à Covid. Então, é uma situação de consciência.